Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje aqui na questão número 42 Vamos falar sobre o código de ética e seus atenuantes A questão é essa que caiu no primeiro exame de suficiência 2015 de bacharel Vamos lá então, se é rápido Mas antes eu vou deixar aí a tradução para vocês A palavra atenuante, que é a palavra chave O significado de atenuante é Que atenua, que diminui a gravidade de uma falta de um crime Circunstância atenuante Fato que tende a diminuir a gravidade do crime Do delito e a reduzir a pena Essa mesma circunstância eu juro que deu por provados os atenuantes Então a palavra atenuante Que vai ser a palavra chave para poder resolver essa questão É algo que diminui a gravidade de uma falta Então preste atenção Diminui a gravidade de uma falta ou até de um crime Belezinha? Vamos lá 42 De acordo com o código de ética profissional do contador No que se refere a aplicação das sanções éticas Não pode ser considerado como atenuante O Letra A diz Ação desenvolvida em defesa de prerrogativo profissional B Ausência de punição ética anterior C Exercício profissional por um prazo inferior a um ano E D Prestação de relevantes serviços à contabilidade Vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí o pessoal pausou o vídeo e tentou responder Bom, vamos dar uma olhada aqui então Na resolução do exercício A questão ela pede a afirmação incorreta Ela pede a que não pode ser considerada como atenuante Ou seja O que está errado aí? Que não é uma sanção ética considerada atenuante O código de ética diz o seguinte Lá no artigo 12, no parágrafo 1º, diz o que? Na aplicação das sanções éticas Pode ser consideradas como atenuantes A ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional O item 1, que nada mais é do que a letra A Eles copiaram e colaram aqui o item 1 do artigo 12 No parágrafo 1º Copiaram e colaram, então a letra A está correta Depois na norma diz A ausência de punição ética anterior É justamente na mesma sequência que na letra B A ausência de punição ética anterior E diz aqui por último Prestação de relevantes serviços à contabilidade Prestação de relevantes serviços à contabilidade Pode ser considerada um atenuante A ausência de punição ética anterior Pode ser considerada um atenuante E também a ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional Pode ser considerada um atenuante O único item que não diz na norma Que não pode ser considerada um atenuante É a letra C Exercício profissional por um prazo inferior a um ano Não diz nada sobre isso na norma Sendo assim, a letra A, B e D Está correta A única que está errada É a C de Corinthians A que está errada é a C de Corinthians Ela não pode ser considerada como atenuante Sendo assim, como ele procurava a questão Que não pode ser considerada como atenuante É a letra C O gabarito da questão Então, questão tranquila e fácil de estar resolvendo Bastava estar conhecendo o artigo 12 No parágrafo 1º Que diz respeito ao código de ética Que fala o que pode ser atenuante E quando que não pode Belezinha? Bom pessoal Agora eu vou vender aqui o meu peixe também Eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre as apostilas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital E consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com Um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com Decore esse e-mail Pois é muito importante para você E para a sua carreira Como que funcionam as apostilas? Assim Ela é separada por assuntos Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas R$25 É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos desde o básico Lá, né? Débito e crédito E vai passando por balancete DRE, balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí Comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria Aí você vai estudando Tem exercício para você poder praticar Exercício do exame de insuficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar muito mais Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento na verdade Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é R$25 Também É contabilidade e custos O pacote 4 Também Sai a R$25 Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essas apostilas de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é do que Todas as 9 apostilas juntas Vamos supor que você queira comprar Apenas o pacote 1 Que é a contabilidade geral E o pacote 2 A auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidadetv.com E falar para mim assim Léo Eu quero a apostila de contabilidade geral E auditoria O valor é 50 reais Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas as matérias aqui Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando as suas chances E assim Se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando em sua casa E a gente tem um diferencial aqui A concorrência não tem Que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele todo sozinho E assim O que é o esquema? Como que vai ser o jeito Então Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega as apostilas E pratica elas Até porque Ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Gente Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena Conferir as apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidade TV Atmei.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar Incentivando E sempre praticando Os estudos Porque o conhecimento É uma coisa Que nem um ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho Na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então Você tem alguma questão Que está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula Mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira Dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Para mim e fala Que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Ver o tema certinho O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca Um dia Para a gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Aí do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali né E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Ali em tempo real né Como se fosse assim Um quadro mesmo né Eu posso fazer do Excel Um quadro Da minha tela Do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar né Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos junto É uma aula bacana Praticamente como se Eu estivesse na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas Via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho aqui Contabilidade TV Arroba hotmail ponto com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Você estará recebendo As apostilas por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail Contabilidadetvrobotmail.com A gente conversa Agenda uma aula Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando O conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se Em nosso canal no YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil Está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém